Então, gente, agora nós vamos falar com o Marcos. O Marcos, antes de passar ele aqui, eu quero falar o que ele representa para mim. Quero contar uma historinha para vocês que foi muito lindo. Eu fiz a formação holo-mentory, né, a formação holo-coaching, que é a formação advisor humanizado do Instituto Holos. Fazia muito tempo que eu queria fazer. E ele tem um sistema isomorfismo, vocês vão entender nessa palestra o que é. Foi uma formação, assim, uma das formações mais impactantes da minha vida. Vocês sabem que eu fiz o Amit, foi muito transformador. Eu já falei isso num webinário. E um dos grandes marcos da minha vida, marco, foi a formação do holo-mentory, que hoje é o meu sistema de mentoria. No meu sistema de mentoria, é esse sistema do Instituto Holos que eu utilizo. E foi uma surpresa muito grande essa formação, porque eu falei isso para ele, vou falar anunciando ele aqui. Ele é um mestre desperto vivo. É dessa forma que eu quero apresentá-lo, porque eu quero com que vocês buscam essa formação, façam esse curso também, ou pelo menos conheçam o Marcos, do que talvez ele saiba, mas ele sim é o mestre desperto vivo, que temos a honra de vir, por quê? Porque muitos dos mestres despertos já partiram, né? E é isso que ele é. E para vocês terem uma ideia, ao meio dia, eu já fiquei atrasado, peguei um voo, chegaram umas 10 da manhã na formação, ao meio dia, eu já tinha dado o meu depoimento, que se a formação acabasse ali, eu já saía com um sentimento pleno de dever cumprido, assim, de que aquilo que eu precisava, eu já tinha compreendido e entendido. Então, ou seja, ele não poderia faltar, neste evento, que é um evento de despertar da consciência, que é um evento de criação da realidade, e o conhecimento dele, o despertar dele, vocês vão compreender o porquê dessa minha emoção, porquê abrir a palestra dele, contando realmente essa história. Então, eu quero com que o Marcos se apresente para vocês, com que ele fale um pouquinho dele, e que vocês possam ter a honra de estar junto com esse mestre, como eu tive durante vários dias na formação dele. Tudo bem, Marcos? Tudo bem. Ai, que lindo. Muito honrada de ter você aqui, viu? O bom é que tudo que eu acabei de falar de você, eu falei olhando no teu olho, muito emocionada, né? Então, não foi surpresa para você a maneira como que eu te apresentei para 3.300 pessoas que estão nos assistindo. Marcos, em nenhum momento eu falei o teu sobrenome. Eu quero com que primeiro você diga como é que é teu sobrenome. Soledra aí. É Wunderlich. Eu dizia o Marcos do Instituto Olo. Esse é o sobrenome dele. Muito bem. Marcos, eu quero com que você fale um pouquinho para a gente o que significa na realidade o despertar da felicidade no mundo, né? Nós vamos falar muito aqui dessa consciência. Eu me chamo muito a atenção quando eu te falei o seguinte, Marcos, nós vamos falar de criação de sonhos, nós vamos falar de história da consciência. E eu me lembro que você me disse, Elayne, mas se a gente falar de sonhos, as pessoas já estão sonhando, é um sonho dentro de um sonho. É verdade. Isso prova que você é um mestre desperto, isso prova a minha emoção de falar de você, ou seja, é uma honra para quem pode estar do teu lado. Então, vamos lá. O que é o despertar da felicidade? Conta para a gente, dá a tua palestra, fala, que eu vou estar aqui assim, te ouvindo com muita atenção. Tá. Tá ótimo, Elayne. Então, assim, meu grande agradecimento, né, de poder estar aqui com você e com tantas pessoas que estão assistindo. E o despertar da consciência, não é que a gente tenha que despertá-la, ela já está desperta em nós, né? Ela já está desperta, só que a gente não vê, a gente não percebe. Então, parece que tem um véu na nossa frente, né? Então, nós temos uma dificuldade, né, de poder assistir, ou de poder perceber essa nossa consciência mais plena. mas isso é algo que vai acontecer de uma forma muito natural. E talvez a gente possa ter uma compreensão, né, do que é a felicidade em si. Eu acho que a gente poderia explorar um pouco isso, porque o tema que eu quero trazer aqui, ele é o despertar da felicidade no mundo, de levar a felicidade ao mundo. Então, assim, a felicidade, ela nunca está fora, é óbvio, ela sempre emana de dentro da gente, né, e dentro de nós. Primeiro, tem uma consciência, né, depois tem um potencial, uma consciência potencial, uma potencialidade. Nós temos uma mente, né, comum, nós temos, a partir da mente, os comportamentos nossos. Aí nós vamos trabalhar os grupos, nós vamos trabalhar a nossa presença na sociedade, no planeta e no universo. Então, são diferentes dinâmicas, vamos falar assim. Mas o despertar da felicidade, por exemplo, numa empresa, é o bom clima de uma empresa. E que começa na mente das pessoas. Então, toda felicidade no mundo precisa começar dentro das pessoas. Então, isso, quanto mais pessoas estiverem felizes no mundo, mais fácil vai ser estar feliz no mundo, porque vamos conviver com pessoas mais felizes. Mas essa questão da felicidade, ela é uma questão, assim, muito interessante, porque existem dois tipos de felicidade, e isso já é um grande segredo aqui. existe uma felicidade que a gente cria na nossa mente, nós somos férteis em criar, então, eu crio, assim, uma felicidade quando eu fizer um MBA, quando eu tiver um carro novo, quando eu casar, ou também quando eu descasar, também pode ser, né, daí eu também vou ser feliz. e isso são felicidades criadas na nossa mente. Então, a nossa mente é muito fértil. Nós criamos felicidades condicionadas. Então, é a mente que cria uma condição. Então, é uma condição que depende de algo externo. E o nosso mundo, de uma certa forma, é movido por essa felicidade condicionada. Agora, o que poucas pessoas sabem, ou conhecem, ou foram apresentadas, é da felicidade natural que o ser humano tem. Nós temos uma felicidade não condicionada, uma felicidade natural. Nós já nascemos com ela, nós já temos, nós não precisamos construí-la. Então, esse é o ponto básico, assim. Então, existem duas felicidades. A felicidade do mundo, de conseguir uma meta, de conseguir um resultado, de conseguir melhorias na vida. E está tudo bem também. Agora, essas felicidades mais... felicidades, digamos, mais criadas, elas têm pouca duração. Elas duram pouco. Aí você vai ter novamente outra necessidade, e você tem nova meta, nova busca, e assim vai. Eu diria, assim, que a humanidade, de um modo geral, ela está sempre buscando, 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 alguma coisa nova na frente, no futuro, quando isso, quando aquilo. Não tem nada de errado, mas é uma felicidade que termina. E que leva, de uma certa forma, as pessoas correrem muito no mundo. E elas não percebem que a felicidade plena, ela está dentro de cada um, e que essa felicidade plena, ela só pode ser vivida no agora. no momento presente. Então, eu já estou pronto, já estou realizado agora. E, sob esse ponto de vista, não tenho que chegar a lugar algum, porque a plenitude é agora. É a minha conexão com o todo. É a minha conexão com a plenitude, porque eu sou a plenitude, eu sou o planeta, eu sou tudo isto. Então, essa visão mais ampla me permite estar feliz no agora. Obtendo resultados ou não. E essa é a grande diferença. Então, nós vamos falar, sim, que existe um mundo de processos, onde a gente vai buscando as coisas e vivendo no mundo que é necessário. e tudo que a gente faz no dia a dia é em função dessa busca. Eu ministro os cursos de formação de coaching, você faz todo o seu trabalho de aula com criação, que é maravilhoso. As pessoas estão estudando, buscando isso, buscando aquilo, e está tudo bem. Mas a felicidade plena é no agora. E isso é uma conexão com aquilo que não se processa. Então, nós temos um mundo de processos e nós temos um mundo de não-processos. Então, seria assim, a paz do agora. E no agora, digamos assim, a gente poderia falar que isso é o espaço vazio. Se eu olhar o universo, se eu olhar tudo, tem um espaço vazio. Esse espaço vazio, ele não se move, ele é sempre o mesmo. Ele não tem processos. E se eu conectar nesse espaço vazio, no agora, eu sinto uma plenitude, uma paz profunda, uma conexão com esse todo. E eu posso levar essa paz do agora para o meu mundo de processos. Então, é como se eu unisse a beleza da vida no agora para os processos que eu vivo, para os meus relacionamentos. Então, nós unimos essas duas felicidades, a felicidade plena do agora e a felicidade dos processos. Então, essas duas felicidades, elas precisam ser conhecidas por nós. Porque enquanto eu estiver só na felicidade de buscar alguma coisa no futuro, eu não estou pleno. Eu estou pleno por um tempo, daqui a pouco aquilo termina, aí eu estou novamente buscando outras coisas e assim vai interminavelmente. Então, seria basicamente esses dois processos, de você estar feliz no agora e para isso nós temos que aprender a viver o aqui e agora, o momento presente. Embora nós estejamos nos processos, eu vivo o agora, o momento presente. que não é um estado mental, é um estado mental assim, de tudo bem, legal, bicho, tudo jóia. Não é isso. É um estado pleno, desperto, em que eu estou inteiro, mas em profunda paz. E aí eu observo o mundo passando, eu observo as coisas acontecendo e eu ajudo o mundo, mas eu não me envolvo com as coisas do dia a dia. Então, assim, a gente consegue ter uma paz mais profunda e que a gente pode chamar de felicidade plena, aquilo que nós somos. Então, é como se fosse uma conexão com a nossa própria origem, aquilo que nós realmente somos. Então, à medida que a gente descobre isso e começa a praticar isso de um modo mais profundo, você vai ter uma grande transformação de vida. Mas agora, o que é importante é nós, como pessoas que trabalhamos com pessoas, e essas pessoas todas que estão nos olhando, essas 3 mil pessoas agora que estão escutando, nós temos interesse com que essas pessoas todas, elas possam também gerar paz para elas, felicidade para elas, e que possam ter algo que possam levar aqui de concreto dessa palestra aqui. Então, se você quer realmente ajudar as pessoas, você faz um ato de generosidade. E todo ato de generosidade faz com que a gente já se sinta bem naturalmente. Então, essa generosidade natural, ela é uma generosidade que já faz vir à tona a nossa felicidade plena, aquilo que a gente já tem, porque a gente esquece do eu, esquece do ego, do mundo de coisas a fazer, dessa parafernália toda de conceitos, etc., eu já estou na plenitude natural. Então, essa felicidade plena não precisa ser construída, essa que é a beleza. Ela já é natural em nós, ela já é plena. basta você permitir com que ela possa realmente passar através de você, vir à tona em você de uma forma muito natural. Então, esse é o grande segredo. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas, digamos assim, podem ter atos de generosidade com as outras pessoas e já fazerem vir à tona essa felicidade natural não dependente, não criada. Então, o que é preciso entender nos seres humanos e nós que trabalhamos com seres humanos é que a busca básica das pessoas é a busca de felicidade. Tudo o que as pessoas querem é serem felizes. Eu faço meus trabalhos com as pessoas porque isso me gera um bem-estar. As pessoas, elas querem ter um carro melhor, as pessoas querem ter uma mesa melhor no restaurante, as pessoas, elas querem o melhor travesseiro, as pessoas querem o melhor trânsito e tudo isso é busca de felicidade nas mínimas coisas. Então, felicidade é esse bem-estar, esse sentir-se bem. Isso é o nosso impulso básico. Então, todas as pessoas que estão nos assistindo, elas estão sendo motivadas para que elas possam obter alguma coisa dessas palestras aqui que as deixe mais felizes. essa é a motivação básica. Então, eu como coach, você como treinadora de pessoas, se a gente consegue ajudar essas pessoas, a gente se sente bem. É essa busca de felicidade. Então, eu sei que as pessoas que nos buscam estão buscando a felicidade. Mas agora, o que é importante é, ao trabalharmos com pessoas, nós precisamos entender que as pessoas estão sempre no seu máximo, ou seja, elas querem ser felizes e não conseguem. E esse é um conceito muito importante, que muitas pessoas têm dificuldade de entender que todas as pessoas estão fazendo o seu melhor agora. Agora, você faz o seu melhor. Essa aqui é a melhor palestra que eu posso ministrar, que eu posso dar. Tudo é sempre o melhor das pessoas. Então, se as pessoas querem ser felizes, estão no seu máximo e aprenderam que o problema é sempre os outros, o problema é o mundo, o problema é o governo, o problema é a minha esposa, o problema é o meu chefe, as pessoas, elas estão num nível onde elas não se sentem bem. Então, não tem um bem-estar. Então, nós, como pessoas que ajudamos pessoas, nós que somos mais prestadios de vida, precisamos mostrar para as pessoas algo que as tirem daquele limite em que o problema é o outro e que ela entenda que a questão é ela que cria a sua realidade. É ela que enxerga o outro como o problema, mas o outro não é o problema. O problema sou eu mesmo. Então, quando a pessoa entende isso, ela ampliou o seu limite. Aí ela pode resolver a questão, mas enquanto ela não ampliar o seu limite, ela não resolve. Então, assim, nós todos precisamos ajudar as pessoas, porque isso é fonte de felicidade, entender que as pessoas estão no seu máximo e que as pessoas não têm controle das coisas. Eu acho que uma das premissas básicas é que ninguém controla nada, porque a vida se dá por si só e eu posso ter controle sobre as minhas ações, mas eu não controlo nada do que acontece à minha volta. não há controle. Então, as pessoas não têm controle, as pessoas estão no seu máximo, as pessoas querem ser felizes e não conseguem, então, eu preciso fazer o quê? Ter uma bondade natural, acolher as pessoas sem julgá-las e ajudá-las a ampliar o seu limite. Então, todo o nosso processo de sermos mentores, de sermos coaches, não é? É ajudar as pessoas a superar seus limites, entenderem que existe uma felicidade plena dentro delas e que elas podem ser felizes no processo, mas também felizes no agora, independente de qualquer coisa. Então, isso aqui é uma premissa básica, assim, para a felicidade e compreensão das pessoas. Então, à medida que eu compreendo as pessoas de um modo mais profundo, eu posso ajudá-las também de uma forma mais coerente. então, eu tenho coerência na minha relação. Por exemplo, uma mãe que compreende o seu filho, que ele está no máximo dele e que ele só reclama e que esse filho quer ser feliz e não consegue, o que essa mãe vai fazer? Ela vai ter compaixão, ela vai parar de pinicar no filho porque você isso, você aquilo, porque isso não vai resolver. Ela vai ajudar o filho a ter uma nova visão, ampliar as coisas de dentro dele. Então, isso é um processo isomórfico. Então, aqui eu quero trazer esse conceito do isomorfismo. O isomorfismo é o que a gente chama de coerência. Nós temos que ter relacionamentos coerentes. Nós precisamos ter conexão com as leis maiores da vida, porque à medida que eu estou conectado nessas leis maiores da vida, eu passo a ter o quê? Coerência. Isomorfismo. Ou seja, é fácil entender essa palavra isomorfismo, que vem de iso, que significa igual. Então, por exemplo, as normas iso que existem nas empresas, elas são, né, alguma coisa que diz assim, olha, esse produto, esse serviço está de acordo com a norma ou de acordo com os parâmetros de qualidade. Agora, o ser humano, ele também precisa ter uma iso com a vida, com as leis naturais da vida, porque à medida que a pessoa se conecta com as leis naturais da vida, tudo começa a ir bem para ele. Aí ele começa a acessar as camadas mais profundas da mente, né, que é o trabalho que você faz, que é maravilhoso, e tudo isso são coisas que a pessoa vai se ajeitando na vida. Ela não vai mais contra as leis da vida, mas ela está no fluxo. Então, a gente chama isso de flow com a vida, estar no fluxo com a vida, né, e é isso que eu proponho no meu trabalho, né, porque eu chamo isso de sistema iso. Então, o sistema isor, isomorfismo da relação, é nós termos coerência com a vida, que não é estarmos ligados a uma teoria, ligados a um conceito, mas com as leis da vida. Então, as leis da vida estão aqui, elas estão nos vigendo, e se eu tiver os olhos adequados para ver essas leis da vida, eu começo, de uma certa forma, a me encaixar dentro delas. Então, isso a gente chama de ampliação de visão. então, se uma pessoa, por exemplo, ela quer melhorar a sua vida, ela precisa ampliar a sua visão, porque todos nós somos criadores do nosso mundo. Você cria tudo, até teus problemas, até tuas encrencas, até tudo, né, as depressões, tudo, tudo, tudo é criado por nós mesmos, embora a gente diga que não, que o problema é o outro, o problema é o fulano, é o beltrano, com esse governo, gente, né, a gente sempre está reclamando, só que a gente precisa perceber que nós somos os criadores de tudo, né, e podemos nos holorreciar, que eu acho fantástico, né, e que é um conceito maravilhoso, porque ele nos dá isomorfismo, nos dá coerência. Então, eu saio do mundo comum e entro num outro mundo mais ampliado. Então, o próprio Einstein, ele falava assim, que um pensamento que criou um problema, ele não é o mesmo pensamento que vai resolvê-lo. Eu tenho que ter um outro pensamento mais ampliado para poder resolver uma questão. Então, uma das coisas mais importantes no nosso trabalho com pessoas é ajudá-las a sair da visão que elas têm. porque aquela visão está dando problema para elas. Mas esse é o ponto mais cego da humanidade. A humanidade está presa, totalmente presa nos seus conceitos de mundo. O mundo é assim, é desse jeito, eu faço como eu aprendi e fim de papo. Estamos todos seguindo modelos prontos e não percebemos que existe um software interno criando a nossa realidade. Então, esse software interno são as nossas memórias, são as nossas crenças, os nossos paradigmas, as nossas visões de mundo e tudo mais que está impregnado em nós criando o nosso mundo. E aí, gente, nós temos que, em primeiro lugar, tomar consciência dessa visão de mundo. O que eu crio? O que eu estou criando? Então, uma das coisas mais bonitas que eu ensino nos cursos lá de formação de mentoring, de coaching e de advice é fazer com que eu possa, os meus alunos possam ampliar a visão de mundo de uma pessoa. Como que dá para ampliar a visão de mundo de uma pessoa? Então, essa ampliação de mundo é o que a gente chama de isomorfismo. Então, eu vou dar alguns exemplos que são exemplos simples. Por exemplo, um exemplo simples é você perceber que você está num planeta que gira em torno de si, que gira em torno do sol e que você está dentro de uma condição planetária e essa condição planetária ela te dá o dia e dá a noite. Você vai almoçar, você vai jantar, você vai dormir, vai acordar. Ou seja, uma ampliação de visão é você ter uma visão cíclica. Porque tudo que nós vivemos são ciclos, isso é natural. Se você olhar na tua vida, quantos ciclos já houveram? Que ciclos você está vivendo agora? Quantos ciclos estão terminando? Então, se você tem uma visão cíclica, você não tem mais prisão ao passado, você não tem mais tanto apego, então você começa a ter uma visão mais fluidinha, uma vida mais fluidinha porque você vai terminar o ciclo, você sabe que vem um novo ciclo, que isso é natural. Então, essa é a nossa conexão natural, uma coisa natural da vida. Sermos naturais, aquilo que nós somos na nossa essência profunda. Então, nós precisamos remover as camadas de obscuridade e aí existem tantos processos e tantas coisas, o mentoring e o coaching é um deles, que eu acho maravilhoso, mas existem mil outros métodos, a metodologia que a palestrante anterior estava falando, o exercício que ela fez foi excelente, foi muito bom. Foi incrível. que é, na realidade, a proposta de presence, de estar aqui agora e deixar a sabedoria surgir, porque a resposta profunda não vem do racional, ela vem da sabedoria. Então, por exemplo, você ser isomórgico é saber que existe uma sabedoria natural dentro de nós e que nós vamos ter que atuar a partir da sabedoria e não do blá-blá-blá mental, dos conhecimentos. O nosso racional, ele é muito pequeno, então ele não compreende a vida. Ele não entende, ele não dá para entender. Então, nós precisamos de sabedoria. E essa sabedoria é nada mais, nada menos do que o que a gente chama de um entendimento mais profundo. Então, se eu aprofundo, eu vou ter sabedoria. Então, fazer mentoring, fazer coaching com umas pessoas a partir da nossa sabedoria natural, isso é muito mais amplo e muito mais profundo do que você fazer coaching em cima de conceitos de devs, de tanks, de não sei o quê, de teorias administrativas e por aí vai. Então, o que é isomorfismo? É nós sabermos usar a nossa sabedoria. Isso é isomorfismo. Isomorfismo é você ter a vida cíclica. Então, saber que existe uma mente extraordinária em nós, natural, que é a nossa consciência plena, que sempre existiu e que sempre vai existir, e essa existência, não é? Ela se dá a partir dessa consciência. Então, eu tenho essa consciência, que eu tenho consciência. Aí, eu já estou na vida. Eu já vejo a criação da vida. Não é? Como eu crio o mundo, como que eu crio isso, como eu crio aquilo. Então, eu me conecto naquilo que é mais profundo. E aí, eu começo a ter coerência na vida, coerência na vida. Então, saber lidar com a mente comum, os conhecimentos, saber ativar a nossa sabedoria natural, ver as leis naturais. Por exemplo, uma lei natural é o movimento. Tudo se movimenta. Não há nada parado, exceto o espaço. Mas tudo é movimento. Tudo é ciclo. Tudo é transformação. Então, como é que eu vou ter uma gestão dinâmica da vida? Como é que eu vou ser um empresário com visão dinâmica? Nós não temos visão dinâmica. E por isso que as pessoas querem controlar tudo. Não dá para controlar. Então, o isomorfismo, ela vai ser essa ampliação de visão, essa conexão com as leis maiores da vida. Então, se eu começo a me conectar com aquilo que é maior dentro de mim mesmo, daquilo que eu realmente sou, eu vou ter uma paz profunda, eu vou ter uma felicidade natural. Embora eu viva no mundo, embora eu vá pagar contas, embora vá ter dificuldades no mundo, eu já estou num estado onde nada mais me afeta profundamente. Então, por exemplo, aí vem termos uma vida isomórfica. Por exemplo, termos um estado centrado, um estado condutor. Então, eu me conduzo no mundo. Apesar de eu fazer parte de algo maior, de eu ser expressão desse maior e estar nesse fluxo da vida, eu tenho que também me conduzir dentro desse fluxo maior. Então, isso são sabedorias que acabam surgindo e que geram paz natural dentro de nós. Então, nós não precisamos ter muitos conhecimentos disso, 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 daquilo. Nós temos que ter a sabedoria natural. Então, no nosso mundo comum, a gente vai fazendo curso de mentoring, de coaching, de psicologia, de não sei o quê, de não sei o quê, e vai fazendo eneagrama, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Não tem nada de errado com isso. Mas, nós precisamos despertar. Porque isto tudo ainda é acúmulos de conhecimentos e que, às vezes, não trazem a sabedoria ou não ativam a sabedoria. Marcos, esse teu precisamos despertar, seria compreender que somos deuses, que somos perfeitos? O que seria, no teu entendimento, precisamos despertar e compreender o quê, principalmente? É, essa é uma coisa complicada de falar, mas eu diria assim, aquilo que a gente vê aqui no mundo comum, ele é uma, ele é um sonho, né? Tudo que a gente acha que é real, ele não é uma coisa real, ele é algo que é como se fosse um sonho, ele é um mundo criado na mente, né? Na mente não tem nada concreto, tem imagens. Então, eu vejo o mundo, eu vejo tudo, mas eu não posso pegar. Então, tudo isso que se cria na nossa mente, ele é ilusório, ele está lá, mas não dá para pegar, ele não é concreto. Uma criação. Ele é uma criação mental. E tudo é uma criação mental o tempo todo. Então, eu crio essa sala onde eu estou, eu crio a mesa, eu crio isso. Então, eu tenho conceitos que uma parede, quatro paredes, um teto, um chão, é uma sala. Então, é uma sala. Mas, na realidade, a sala, ela não tem uma existência inerente por ela, ela passa a existir pela minha criação. Esse lápis aqui, ele passa a ser lápis porque eu digo o que é lápis, mas o lápis não sabe o que é lápis. Ele não é um lápis, ele é uma composição de várias coisas e se você for decompondo, 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 você vai chegar no vazio, onde não tem nada. Mas o lápis está aqui, mas também não está. Então, a gente não pode negar, mas a gente também não pode afirmar. Então, essa é a sabedoria do caminho do meio. As coisas existem, mas não existem. mas existem no caminho do meio. Então, a gente começa a compreender a construção de mundo e essa construção de mundo, ela é como se fosse um sonho, porque a gente leva toda essa construção como sendo algo concreto. É verdade que tem isso, é verdade que é aquilo. E a gente cria as coisas de uma forma consistente, concreta, onde nós criamos os nossos problemas, os nossos sofrimentos. Então, o que é esse acordar? O acordar é você tomar consciência que você está no sonho. Olha eu sonhando, olha eu sonhando. Daí você está desperta, você já não leva mais as coisas tão a sério. Tão a sério, isso aí. É uma construção mental, que aquilo desaparece de cada instante. tudo que a gente cria desaparece a cada segundo, a cada segundo. Então, você começa a perceber que você já é uma pessoa livre. Então, esse é o despertar. É despertar para aquilo que nós somos, sonhadores. Eu sou um sonhador. Então, eu estou desperto sabendo que eu sou um sonhador. E que a única coisa que eu posso fazer é um sonho. É ter sonhos. Nós somos sonhadores em tudo, o tempo todo. não há uma realidade concreta no universo. Então, esse despertar, ele é você ver a liberdade que você tem de criar tudo que você quiser. Eu posso criar tudo. Porque é tudo sempre um sonho. Não há uma realidade concreta, não é? Então, eu não sei se alguém de vocês que estão nos escutando já tiveram essa experiência, eu acho que sim, são pessoas que sonham à noite e elas sabem que estão sonhando. Que estão sonhando. Eu sei que estão sonhando. Então, basicamente, é isso que é o despertar. Despertar para quê? Para a tua consciência básica. Para aquilo que é a tua capacidade de criar. Essa é a única realidade que tem. É a única coisa que tem. A nossa capacidade criativa. criadora de tudo. Mas eu tenho a liberdade dentro desse processo todo. Nós somos profundamente livres, livres, totalmente livres. Então, quando eu estou na liberdade, eu tenho paz, plenitude, felicidade natural. Então, é isso que nós somos. Nós voltamos à nossa origem. Então, é muito interessante perceber que nós também somos criadores da nossa personalidade. Nós somos os criadores do eu. Eu, Elane, eu, Marcos, José, eu, João. Esse personagem, esse eu, ele não é uma concretitude. Parece que a gente está aqui, eu, mas se você olhar mesmo, ele não está em lugar algum. e isso é importante porque quando a gente tem essa visão, você começa a compreender que não há morte. Ninguém morre de verdade. Por quê? Porque não há um eu para morrer. Não há uma morte, não há ninguém que morre. E isso vai pirar a cabeça de muita gente. Vai. Isso é despertar, né? E esse é despertar. Isso é despertar porque a gente pode superar a morte. porque não há morte, há transformação. E muitas vezes, Marcos, essa morte, a gente também pode interpretar como a morte da depressão, a morte da culpa, a morte da vitimização, a morte da doença, seja a morte que quiser pensar, né? Nós morremos a cada momento. É só uma historinha que eu estou contando para mim aqui dentro. Isso, você está contando a história para você. Quando você estava no curso lá comigo, eu achei maravilhosa a história que você contou lá, que você passou a noite. Da Amazonas, né? Eu achei maravilhoso, né? É. Qualquer hora você conta aí para o pessoal dessa história. Eu vou contar depois. Marcos, olha só, a gente precisa finalizar, mas eu quero te fazer uma pergunta que foi um dos grandes insights que eu tive na tua formação e eu quero que você traga isso para as pessoas que estão nos assistindo. primeiro assim, eu confesso, eu acho que quem estava aqui me vendo, te assistindo, eu ficava assim, ó. Ai, meu Deus, tudo que você fala, assim, é maravilhoso para mim, é claro que está muito dentro do que eu venho estudando, então parece que vai fechando assim, como eu te falei, né? Parece que foi, meu quebra-cabeça foi se fechando com a tua formação, foi muito incrível, veio trazer realmente referência para o que eu venho estudando. e eu ficaria aqui durante 24 horas te ouvindo como mestre mesmo te reverenciando e eu tenho certeza que é o sentimento dessas 3.500 pessoas que nesse momento estão assistindo. Eu vou fugir um pouco do que você vinha falando porque eu tenho que realmente concluir porque a gente vai para um outro assunto e eu queria realmente continuar nessa parte que você estava porque é uma área que eu amo e que eu ficaria aqui falando. Ah, com certeza. Então, olha só, um dos grandes insights maravilhosos que eu tive na tua formação o Allo Mentor e o Allo Coach depois eu quero inclusive falar qual que é a próxima turma você começou a falar e eu já fiquei ah, ele vai falar porque eu acho que muitas das pessoas que estão nos assistindo elas estão nesse setênio esses fechamentos de ciclo então eu queria que você trouxesse rapidamente alguns dados porque esse é um dado lindo que as pessoas vão se encontrar caramba é verdade eu estou num fechamento eu estou no início porque faz muito sentido que é um dos conteúdos que você está na formação que eu estou levando para a minha formação que agora eu sou uma isomorfismo e eu quero que você fale um pouquinho para essas pessoas que estamos assistindo o que é esses fechamentos de sete anos a idade né que eu acho que vai vai cair vai dar aquele estalo para muitas pessoas que estão aqui assim o sistema ISOR ele é composto de vários referenciais ou de vários materiais que a gente passa para ser ferramentas para coaching e mentoring para ser self coaching self mentoring e para você aplicar isso para as outras pessoas então são vários instrumentos ferramentas e uma das ferramentas é o que a gente chama de gestão de mudanças então a gestão de mudanças é você saber administrar os ciclos então você vive muitos ciclos ao mesmo tempo muitos deles alguns longos outros curtos mas existe um desencadeamento próprio dos ciclos que é expansão e recolhimento então todos os ciclos terminam e os grandes ciclos que nós vivemos na vida são os setembro a cada sete anos a gente parece que termina um ciclo ou seja um jeito de viver uma crença que a gente teve uma coisa que foi legal que já está deixando de ser legal aquilo já não tem mais sentido para nós e nós passamos por um período de transição ou de reformulação para um novo ciclo e se a pessoa não sabe disso ela diz assim minha vida está uma droga minha vida não sei o que e não é verdade isso é só uma transição de ciclo então a pessoa precisa saber o que ela precisa viver no ciclo seguinte se ela não souber aí ela começa a ter depressão dificuldades se ela não vai para o novo tempo não é você é um exemplo vivo disso que conseguiu dar a volta por cima porque tu teve a visão do que era necessário fazer você não estaria ainda lá é então assim as pessoas que estão na faixa de 21 28 35 42 49 56 dois anos antes são pessoas que estão em fechamento de ciclo e a vida está pedindo coisas novas mudanças gostaria muito de ensinar isso para as pessoas ah isso é lindo vamos fazer um webinário eu e tu falando só sobre isso vamos podemos já vamos depois aqui do aula web série a gente já vai marcar isso é lindo aí a gente leva um pouquinho para as pessoas e quem quer aprofundar vai lá para a tua formação que é maravilhoso é mas agora sim a formação que eu vou dar aí em Caxias do Sul vai ser vai estar aqui quando que vai ser vai ser dia 21 a 23 de novembro agora tá mas tem em São Paulo também vai ter em São Paulo também ah tá então agora dia 20 de novembro 1 e 2 de dezembro então então fala de novo aqui em Caxias do Sul no Rio Grande do Sul quando é 21 a 23 de novembro tá a Jaque vai colocar ali de 21 a 23 de novembro é vai ser em São Paulo em São Paulo vai ser dia 20 de novembro a dia 2 de dezembro é quinta a sexta a Jaque já está colocando ali e eu recomendo assino embaixo porque realmente é maravilhoso é encantador é realmente é muito bom porque ajuda muito as pessoas a compreenderem o mundo de uma forma mais integrada mais profunda é e elas podem realmente fazer grande diferença para elas mesmas não é é um grande despertar essa formação é muito diferente de tudo que existe no mercado é o seguinte de colocar ali o meu e-mail de contato que é já que coloca já que coloca lá por favor é contato arroba contato arroba holos h-o-l-o-s holos .org.br .org.br beleza já está nos comentários se alguém perguntar para nós a gente já passa também tá então através desse e-mail tem duas coisas que eu queria falar é isso aqui seria além do presente que eu estou dando eu estou dando um presente ali que é o download de um e-book que é a capacidade de perguntar e conectar com pessoas que é uma das licenças do nosso coaching do mentoring que é muito importante mas através desse e-mail contato arroba holos você pode pedir o programa do curso para quem pedir eu gostaria de mandar uma meditação do espaço sabe uma meditação maravilhosa em que você se torna o espaço vazio que olha as coisas a partir do nível de liberdade então eu queria mandar isso para as pessoas eu queria também mandar um link de um vídeo que eu não divulgo muito mas é um vídeo que eu tenho assim como coringa meu que é um vídeo sobre espiritualidade então ele não está nos youtubers por aí não está não ele é muito restrito mas esse pessoal que está nos assistindo hoje ele tem muito nível para entender o vídeo de espiritualidade então o contato seria para o vídeo seria para para a meditação do espaço e pedir informações do curso está ok? eu já estou na fila quero meditação do espaço eu quero vídeo de espiritualidade eu quero tudo que vem de você mas aí é o seguinte você certamente vai participar vai refazer o curso dia 21 ou 23 então eu já vou levar alguma coisa especial lá para você ai que lindo eu e a Jaque vamos estar lá tá bom tá muito bem são convidadas são convidadas especiais muita gratidão muita gratidão mesmo eu me vejo na frente de um mestre quero repetir isso olhando nos teus olhos mesmo aí do outro lado é isso que você é e eu tenho certeza que todas essas pessoas que te ouviram até agora concordam realmente e não vão ficar pensando ai nossa puxando o saco é isso que você é é isso que eu vejo em você e para mim foi um presente divino eu ter feito essa formação ter encontrado você porque era realmente que eu precisava ter na minha vida e hoje eu tenho você porque ela conecta do fundo do meu coração por ter dividido tanto teu conhecimento conosco foi? essa formação ela conecta diferentes pontos não ela foi assim meu quebra-cabeça fechando tudo é esse é um ponto e o mais lindo é como que o me permita ainda dar uma mensagem final eu vou te deixar falar o mais bonito foi como que o universo falou comigo para que eu pudesse chegar até lá é isso que você falou quando você desperta e vive essa felicidade do agora você fica tudo tão lindo tudo tão simples né mas é isso meu lindo tua mensagem final manda um beijo para essas pessoas que estão aqui te assistindo é que o universo é sincrônico as sincronias acontecem o mestre chega na hora certa ele chega no momento exato mas eu queria dar com uma mensagem final assim a confiança confia no universo te entrega para ele porque na realidade não é o que você quer da vida nós temos que entender o que a vida quer de nós então te entrega deixa a vida falar por você ela vai te dar aquilo que você realmente necessita e precisa e não o que você quer então essa é a entrega essa é a minha mensagem final muito obrigado a todos uma boa noite beijo no coração obrigado 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 tchau então valeu tchau